A flor A flor De que era feito o nosso amor Molhou-se com a chuva Gelou de tanto frio E mesmo assim não se quebrou Se lhe maltratam só por mal Torna-se um translúcido cristal Se lhe vem com crueldades Exala seu perfume por toda a cidade A flor Nascida de um peito Sem graça e sem jeito Sem nenhum espinho Somente carinho e amor Hum, a flor Hum, a flor A flor De que era feito o nosso amor Molhou-se com a chuva Gelou de tanto frio E mesmo assim não se quebrou Oh, a flor Oh, a flor Mesmo em pleno mar de imensa dor Queima sua chama com fervor Se a morte a levar na correnteza Brilhará no céu Brilhará no céu mais uma nova estrela Oh, a flor Mesmo se os anos passarem ciganos Mesmo que os homens esqueçam-lhe a cor A flor A flor De que era feito o nosso amor Molhou-se com a chuva Gelou de tanto frio E mesmo assim Desabrochou Hum, flor